Nos últimos 10 anos, o Brasil preparou o terreno. Agora é a hora de construir o futuro. E o PCdoB tem um projeto nacional de desenvolvimento para fazer do Brasil um país democrático, desenvolvido, moderno, solidário e sustentável. Com oportunidades e direitos iguais para todos. Um país que dá valor à sua cultura e à consciência nacional. PCdoB, 90 anos. PCdoB, 90 anos.